Em teatro, assim, eu fiz alguns personagens que me marcaram muito, mas assim, o personagem que eu tenho mais prazer de fazer e que digo que é o personagem que eu vou fazer a minha vida toda, que é o cheiro da feijoada, que é uma preta velha que eu faço, que eu digo, acho que eu vou fazer, né, vou ficando mais velha, vou fazendo melhor, vou entendendo melhor o personagem, que já estou uma preta velha, então vou... Vou intensificando a intensidade do personagem e a compreensão, né, assim, a gente brinca, mas é verdade mesmo, né, você vai mergulhando mais nessa ancestralidade, então, assim, é um personagem que tem me dado muito prazer, né, que eu tenho feito ele durante muito tempo, já são quase dez anos que eu estou fazendo esse trabalho agora sozinha, junto com o Rafael, que é o meu percussionista, tenho viajado com ele pelo Brasil, fui à África com esse personagem, fui muito bem recebida, assim, é um personagem que me dá muita alegria, é um trabalho que me dá muita alegria, porque é uma encenação que eu criei, né, que eu dirigi, então, assim, na verdade, é o meu grande projeto artístico, né, tudo que eu faço, na verdade, é sempre uma divisão do que é o cheiro da feijoada, é a maneira como eu vejo o mundo, é o que eu acredito que é a arte, quais são as possibilidades, assim, é sempre o mais simples que eu percebo, eu acredito na simplicidade, Então, assim, esse trabalho, ele me dá essa possibilidade de exercitar isso, e esse personagem tem me ensinado muito, né, eu acho que tem tido alguns momentos de sabedoria, de calma, de encontro, de compreensão, muito, porque esse personagem para os personagens ensinam muito a gente, sempre, né, todos os personagens sempre deixam alguma coisa que marca, eu fiz um personagem, um personagem, eu lembro que eu fiz um espetáculo chamado Os Negros, que a gente repetiu esse espetáculo aqui em 2005, no Centro Cultural do Banco do Brasil, mas eu fiz esse personagem em 89, em São Paulo, que tinha um personagem chamado Neve, que ela odiava, era um personagem que odiava muito, e eu entendi o que é o ódio, o ódio é uma reflexão, é um sentimento que, embora seja difícil ouvir, porque não se deve negar, porque é um sentimento que te dá reflexão, você não odeia por acaso, você odeia porque você pensa, então, ela me deu esse pensamento, sobre o porquê eu estou odiando, sobre o porquê, entendeu? Então, é você se modificar a partir daí, não é você cultivar o sentimento, mas você não pode negá-lo, porque ele é humano, então, assim, aprendi também sobre isso, assim, a gente aprende, esse personagem me ensinou isso, né, e em algumas das vezes eu me vi em situação de ódio, eu falei, eu tenho que ver por que eu estou odiando para mudar, então, você tem que pegar e transformar, mas eu não posso negar, e, assim, tem sido, são esses prazeres, é, 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 fazendo, mas, assim, o personagem que mais me marcou em teatro foi essa preta velha que eu faço, né, no Cheiro da Feijoada, é, 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 eu vou, é, e tenho experimentado muito, é um trabalho que eu tenho experimentado muita coisa com ele, e, e, em cinema, eu fiz há muito tempo, eu fiz um personagem que também é uma preta velha, que é um personagem chamado Histórias do Mar, que o Zózimo fez também, que eu protagonizava, era um curta, e, assim, eu escolho esse personagem, embora tenha feito outras coisas pequenas em cinema, porque, na verdade, muitas coisas que a gente faz são coisas que você fala assim, ah, vou lá, vou ganhar um dinheiro, entendeu? Então, é, fiz, mas esse personagem me marcou porque eu estava contando um pouco da história, é, é, do, do João Cândido, né, e falando um pouco dessa memória também de uma, de uma mulher de 100 anos, entendeu, que lembra que no, no dia que ela faz 100 anos, um amor dela do passado, é, foi embora no mar e ela fala, hoje está fazendo 100 anos que ele disse que ele voltaria para me buscar e ela vai atrás desse homem, encontrar esse homem no mar, né, então, assim, é uma história muito poética, um texto muito bonito, né, então, assim, eu escolho esses personagens, porque sempre, porque conta um pouco da, da minha história, eu acho que esse é o meu compromisso como artista, é contar a minha história. É, no meu caso, no, no ponto de vista da inspiração que a Jana tinha falado, eu acho fantástico quando você conhece, né, tem chance por, por alguma razão de conhecer o universo da personagem, é muito bom, porque você, aí, fica muito autêntico, né, você se doa, você se empresta, é uma coisa que você conhece, é um cotidiano que você sabe como funciona, isso é muito legal, né, é, 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 tremendamente inspirador, mas você também não conhecer, né, uma, 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 uma personagem que você vai fazer, também é muito interessante, porque aí a gente faz aquilo que a gente chama de laboratório, vai pesquisar, vai conversar com as pessoas, vai frequentar, né, o ambiente, vai viver a atmosfera para poder absorver, né, o que você acha que vai acrescentar no teu trabalho. É, eu tive muito mais oportunidades no cinema do que em qualquer outro veículo, né, apesar de amar, apesar de ter o teatro, que o teatro não tem jeito, né, é, acho estranho até quando um ator fala uma coisa diferente, porque aquela experiência com o público ali, ter que resolver as coisas na hora, no olho, no olho, é impagável, né, não tem, não tem jeito, mas eu sou muitíssimo apaixonada pelo cinema, muitíssimo, muito, uma coisa assim, absurda. E eu já fiz muitas coisas bacanas, muitas coisas interessantes, o problema todo é você fazer coisas legais, mas não ter o tempo de desenvolver, não ter o tempo de saborear, de aprender, de modificar, de melhorar, né, essa é uma problemática, então, é, a glória do Filhos do Carnaval, além de ser uma excelente proposta de trabalho, né, além de ser uma personagem maravilhosa, eu tive tempo, tempo de conhecê-la, de emprestar as minhas experiências, porque é uma mulher negra, é, de subúrbio, e vive uma história de amor muito linda com o marido, sabe quem aquele homem é, como uma história de 80% das mulheres negras, né, que a gente ama aquele homem e fica ali, aguentando as coisas, aquela dificuldade que o homem tem de ser fiel, a glória, por exemplo, ela, ela cria um filho, né, de uma pulada de cerca, então, ela, ela, ela tá grávida, e ele engravida outra mulher ao mesmo tempo, só que a outra é uma drogada, uma louca, que some, e ela pega esse filho pra criar, quem não conhece uma história assim? Se essa história não tiver dentro de casa, tá do tá na vizinha, né, né, do perdão, de fingir que nada aconteceu, e o amor supera tudo, e vamos que vamos, né, então, eu sou de subúrbio carioca, sou de Pilares, e tive oportunidade de crescer no universo do samba, então, era tudo muito, era tudo muito familiar, entendeu, então, ali eu coloquei a tiazinha que eu conheci quando eu era menor, sei quem, e juntei tudo num bolo e foi, então, não tenho nem dúvida que até aqui, se Deus quiser, vou fazer muitas coisas ainda, coisas muito boas, nome de Jesus, inclusive no teatro, que eu tô morrendo de saudade, mas, sem dúvida, até aqui é a glória. A glória, os filhos do carnaval.